A segunda Câmara do Tribunal de Contas aprovou no dia 12 de agosto o relatório técnico sobre auditoria operacional que propõe melhorias nas ações de enfrentamento à violência contra mulher no município de Turama, no Triângulo Mineiro. A matéria foi relatada pelo conselheiro substituto Adonias Monteiro. Assim, para que essa política pública seja devidamente implementada e produza ações eficazes, eficientes e efetivas, propõe que sejam acolhidas as proposições da unidade técnica com vistas a que sejam emitidas ao atual prefeito municipal de Turama, Sr. Cláudio Tomás de Freitas, as recomendações e determinações especificadas na fundamentação. A subprocuradora-geral do Ministério Público de Contas, Cristina Andrade Melo, parabenizou o tribunal pela realização da auditoria. A realização dessa auditoria no decorrer do ano de 2020 e seu julgamento na data de hoje é muito oportuno e emblemático, porque sabemos que desde o início da pandemia da Covid-19, os casos de agressões contra mulheres e feminicídios aumentaram drasticamente. Uma em cada quatro mulheres acima de 16 anos afirma ter sofrido algum tipo de violência no último ano no Brasil. Na verdade, a violência contra a mulher é uma preocupação mundial. Em 2015, a Organização das Nações Unidas elaborou 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e definiu como quinto objetivo alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Também comemoraram os conselheiros Vanderlei Ávila, Cláudio Terrão e Sebastião Elvécio. Eu cada vez me convenço mais que o papel democrático dos tribunais de contas vai se fortalecendo na realização das auditorias, muito especialmente as auditorias operacionais, evidentemente sem esquecer as auditorias de conformidade financeira, mas um passo decisivo que temos que sempre encorajar é o da avaliação de políticas públicas. O presidente do Tribunal de Contas da França, o Pierre Moscovitch, sempre nos alerta de que o futuro dos tribunais de contas é a avaliação das políticas públicas a favor da democracia. Por proposta da Coordenadoria de Auditoria Operacional, tramitam no TCE outros nove processos com o mesmo tema. A primeira auditoria foi no Estado, no governo do Estado, com foco realmente em avaliar as políticas públicas de prevenção e de combate à violência contra a mulher, para verificar se de fato essas políticas públicas são efetivas, elas conseguem realmente trazer a proteção para a mulher. A partir daí nós fizemos também auditorias em nove municípios mineiros, escolhidos a partir de avaliações da própria equipe, onde a gente pôde verificar nesses nove municípios que possuíam uma situação um pouco mais precária na prevenção e no combate à violência contra a mulher, quais seriam as possibilidades de melhoria, de aperfeiçoamento da gestão pública nesses municípios para melhorar realmente a proteção, a defesa dos interesses da mulher. Então ela precisa de todo um amparo do Estado e é preciso que esses órgãos todos trabalhem de forma integrada. A gente tem algumas experiências positivas, onde existe uma rede informal, que tem um esforço, às vezes o profissional, você tem um promotor, um juiz, ou às vezes um centro de referência de apoio à mulher que é mais engajado e que promove essa articulação, mas a gente percebeu que falta realmente que essas boas experiências, que a gente chama de boas práticas, elas sejam adotadas em todos os municípios, para que todas as mulheres tenham realmente essa sensação, em qualquer porta que a mulher entre na rede de atendimento, ela consiga passar por todos os serviços que ela necessita. Música